Verso 1 a 3 No princípio criou Deus os céus e a terra A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia treva sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Disse Deus, haja luz, e houve luz Mesmo capítulo 1, vá até o verso 26 Mesmo capítulo 1 Também disse Deus Façamos o homem à nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra e sobre todos os répteis Que rastejam pela terra Criou Deus, pois o homem à sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E Deus os abençoou e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos Enchei a terra, sujeitai-a Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra E disse Deus ainda Eis que vos tenho dado todas as ervas Que dão semente E se acham na superfície de toda a terra E todas as aves em que há fruto Que dê semente Isso vos será para mantimento Passe agora o capítulo 2 Verso 19 E 20 Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra Todos os animais do campo E todas as aves dos céus Trouxe-os ao homem Para ver como esse lhe chamaria E o nome que o homem desse A todos os seres viventes Esse seria o nome deles Dê o nome o homem A todos os animais domésticos As aves dos céus E a todos os animais selváticos Para o homem, todavia, não se achava Uma auxiliadora que lhe fosse idônea Agora o capítulo 3 de Gênesis Verso 1 Mas a serpente, mais sagaz Que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É assim que Deus disse Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher Do fruto das árvores do jardim Podemos comer Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim Disse Deus Dele não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Então a serpente disse a mulher É certo que não morrereis Porque Deus sabe Que no dia em que dele comedes Se vos abrirão os olhos E como Deus Sereis conhecedores do bem e do mal Vendo a mulher Que a árvore era boa Para se comer Agradável aos olhos E a árvore desejável Para dar entendimento Tomou-lhe do fruto E comeu E deu também ao marido E ele comeu Abriram-se então Os olhos de ambos E percebendo que estavam nus Cozeram folhas de figueira E fizeram cintas para si Quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim Pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e sua mulher Por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem E lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu Tive medo E me escondi Amém Há um escritor Americano Palestrante Psicólogo Cristão Escreveu um livro Muito bom Chamado O Silêncio de Adão O Silêncio de Adão Nesse livro ele analisa A tendência do homem De se calar A natureza masculina Tem uma tendência De ficar calado E ele faz uma análise Do Gênesis 1, 2 e 3 Nesses versos que eu li E ele tenta entender A alma masculina E explicar por que isso Como pastor Eu já concederei muitas Irmãs Muitos casais E uma das principais Queixas das mulheres É se o meu marido Ele não fala comigo Ele não fala com os filhos Quando fala Fala brigando Nervoso Com raiva O que que faço Para que esse homem fale Que ele converse Que ele dialogue Então é uma preocupação De muitas mulheres Dessa dificuldade Masculina Esse texto Que eu li Esses vários textos aqui Vão mostrar O propósito de Deus Para o homem A vocação masculina E depois vai mostrar A falha O erro Do homem Então nessa noite Eu quero falar sobre isso Sobre o silêncio De Adão E eu quero falar Para vocês Que talvez A grande crise Da sociedade Do mundo Talvez não Com certeza O grande problema Hoje É a falta Da liderança Masculina Na família E na sociedade Os homens Têm Abandonado Seu papel De liderança De modelos E de exemplos Que Deus Lhes atribuiu E por isso As novas gerações Estão perdidas Os jovens Os adolescentes Estão sem referenciais Sem modelos Sem exemplos Sem padrões E sem disciplina E a minha Mensagem Nessa noite Baseada nesses textos Bíblicos É que Nós precisamos Resgatar Esse modelo Precisamos Pensar No padrão Original de Deus E para o bem Das futuras gerações Dos jovens Adolescentes Das crianças Nós precisamos De homens Piedosos Santos Amorosos Firmes Viris E consagrados A Deus É isso Que eu vou pregar Hoje aqui Para você E vou partilhar Com você E também Eu vou falar Da importância Da mulher Nesse propósito E dos filhos Nesse propósito Então Em Gênesis 1 Quando Deus Criou a terra Diz que havia Caos na terra Ele criou E havia Caos Desordem Trevas E daí Deus falou E ao falar Deus criou A luz Deus criou A vida Deus fala E cria A ordem No cosmos Quer dizer O contrário De cosmos É caos O contrário Da ordem É o que É caótico Então a terra Era um caos Quando Deus Fala Gera ordem Na terra Quando Deus Criou o ser humano Deus criou o ser humano Para ser um Parceiro Um co-criador Um administrador Um mordomo Da criação E Deus colocou O homem Com autoridade E mais Depois de criar Os animais E os seres viventes Deus traz Os animais A presença Do homem E diz para o homem Você vai nomear Você vai dar nome A cada um Desses seres E ao dar nome Você dá significado E o homem Tem essa responsabilidade E essa autoridade De nomear Cada um Daqueles seres viventes A partir Do nome Que o homem Dá O ser Passa a se chamar Aquilo Então Na administração Da terra Deus colocou O ser humano Para ajudá-lo Para criar Junto E ao falar Também O homem Está colocando Ordem Significado Na vida Ao falar O homem Está usando A imagem De Deus Dentro dele Essa autoridade Que Deus O deu Para ordenar A vida Para colocar Ordem No caos Que é a vida Humana Então O homem Recebeu Essa responsabilidade De Deus E ele foi O primeiro Criado No capítulo 3 O diabo Usando a serpente Chega para Eva E Deus Colocou aquela Árvore Que dela Não poderia Comer E o que O doutor Lerio Klebe Prova nesse texto É que Adão Estava do lado De Eva Quando ela foi Tentada Pelo diabo Quem tinha A responsabilidade E quem tinha A autoridade De Deus Para repreender O tentador Era o homem Era Adão Mas Adão Se calou Quando devia falar Adão se omitiu Se escondeu Adão não assumiu A sua responsabilidade E o tentador Seduziu a mulher Que ela viu Que a árvore Era boa Aos olhos Ao paladar Para dar entendimento E ao ver Aquela Árvore Ela Tomou O fruto E comeu E o texto É tão Interessante Que diz que Depois de comer Ela virou Se deu Para o seu marido Para Adão E ele também Comeu Ele estava Junto E ele não Falou nada Não fez nada Ele não assumiu A sua responsabilidade E daí Entrou o pecado E a queda Do ser humano Em Gênesis 3 A imagem De Deus No ser humano Foi maculada Então Essa é a tendência Natural do homem Se calar Quando devia falar É uma síndrome Antiga Se omitir Quando deveria Se responsabilizar É um problema Masculino E aí O problema feminino É falar Quando não devia falar É calar Quando não devia se calar Esse é o problema Feminino E eu quero dizer Para você Você vai dizer assim Pastor O senhor está muito Machista Não sou eu É a Bíblia É a Bíblia Leia as escrituras Leia a Bíblia Sagrada E você vai ver Que há uma função E um papel Para o homem E para a mulher E a ordem Da sociedade Do mundo Depende delas Quando ela é quebrada A sociedade Padece A família Padece Então Eu quero falar Em primeiro lugar Desse silêncio Desse silêncio Mais do que nunca Os homens estão confusos Os estudiosos Dizem que hoje Nós vivemos Na crise do masculino Os homens Criados E nascidos Na década de 60 E 70 Estão muito confusos Porque o modelo Que a gente recebeu Dos nossos pais Era um modelo Que não nos serve mais Pelo menos Ninguém aceita mais Aquele modelo Daquele homem Que era o único Provedor da casa A sociedade Já não existe Mais disso Ele é o único Provedor Ele é machão Durão Calado Ele não conversa Não se relaciona Ele fala grosso Então esse modelo É mais ou menos Aquele modelo Do John Wayne O John Wayne É o cara Hoje ninguém mais Quer saber do John Wayne Então a gente Viu esse modelo Talvez do pai E o pai Tinha um estilo Tinha um jeito Que a gente Falava assim Não, nós não queremos isso A sociedade A gente não aceita Mais isso E aí O homem hoje Fala Mas como é que Eu vou ser agora Que agora Eu tenho que ser Um homem sensível Eu tenho que participar Eu tenho que conversar Eu tenho que ainda Fazer um monte de coisa Sem falar Que as mulheres Se emanciparam Saíram de casa Trabalham Alguns casos Ganham mais do que o marido E aí o marido Que era o provedor Que era o sustentador Está perdido E sem falar Que a nova geração Dos filhos Na primeira vez Na história Você tem uma geração De filhos Que em determinados assuntos Eles sabem mais Do que os seus pais Então o menino Ensina pro pai Como é que usa um computador O menino ensina pro pai Como é que mexe no celular E aí o homem fala assim Eu estou inútil nessa terra Eu aconselhava um homem Profissional bem sucedido Cheio da grana Ele dizia Eu estou perdido A minha mulher Não precisa de mim Os meus filhos Só precisam de um motorista Eu não sei o que eu faço Eu não sei como proceder Então Os estudiosos Dizem essa crise Do masculino Da hombridade E aí O homem está se perdendo Há uma série Nova Que passa Na Fox Chama Família Moderna Família Moderna E aí tem lá Um casal Um pai De meia idade Tem filhos adolescentes E ele Nessa crise Ele diz assim Eu sou um pai descolado Eu sou um pai Que eu falo com a moçada Aí ele é um bobo Um tonto Ele é um adultecente É um adulto adolescente Aí a mulher tem que cuidar dos filhos E dele Porque ele está completamente perdido Ele não sabe como ser pai Como ser homem Como ser amigo dos filhos Completamente perdido Essa é a crise Então No meio disso tudo A gente fica pensando Como é que eu tenho que ser pai hoje Até o governo Quer proibir O pai De dar uma palmada No filho Até a lei Quer proibir isso Antes meu pai De ser a madeira Em mim Hoje eu já não posso Hoje Se eu brigar com meu filho Ele vai ficar traumatizado Complexado Eu sou um homem Das cavernas Um troglodita Então o negócio fica assim Como é que eu vou me importar Aí se você olha pra cultura Popular Os modelos de homens Aí não nos atrai É aqueles homens Que pintam as unhas Aqueles homens cheios de frescura Na realidade A nossa cultura E aí sem preconceito A nossa cultura Está ficando uma cultura gay As roupas A forma O jeito E os que aparecem Na televisão Esse é o modelo de homem Mas isso aí não é homem Então essa coisa Gera a crise A dúvida A perplexidade O que fazer Como proceder Essa é a nossa crise E na Bíblia A gente vai ver Que também vários outros homens Falharam Porque se omitiram E se calaram O grande Abraão Quando Deus tinha prometido O filho pra ele Falou Espera Abraão Eu vou te dar um filho da promessa E não chegava o filho Aí a sua mulher A mulher Cansou de esperar E falou Quando não devia falar E fez uma proposta Indecente Falou Abraão Já que eu não posso te dar filho Pega a minha serva A escrava E faz um filho nela Aí Abraão A Bíblia diz que ele não falou nada Ele deve ter pensado Será? Que proposta? Ele era um homem chamado Por Deus Mas ele não falou nada Ele foi e fez o filho E ao fazer esse filho Ele criou esse conflito Que existe até hoje Entre os árabes E Israel Desse pecado de Abraão Dessa omissão de Abraão Há um conflito histórico Um ódio histórico Já foi provado Até geneticamente Que todos eles Árabes E judeus Pela genética Todos eles são primos Têm a mesma ascendência Que vem de Abraão Porque ele ficou calado Ló Sobrinho de Abraão Morava na cidade A cidade pervertida De Sodoma E Deus veio Os anjos vêm E falaram assim Ló Saia dessa cidade Que Deus vai destruir Ló Falaram Não Fica mais um pouco E Ló E os caras Queriam lá Cidade pervertida Queriam os anjos E Ló Falaram assim Não Fiquem com minhas filhas Olha que macho Olha que homem Aí depois Vamos sair Ló Vamos sair E Ló Fica demorando 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 E quando ele sai Com a mulher A mulher olha pra trás Por que? Quem influenciava Ló Pra ficar ali A mulher Gostava da cidade E ela pereceu Porque olhou Pra cidade do pecado Um homem Que não tomava decisão Que não tinha autoridade Sobre os filhos E que não era líder Da sua casa Falhou Falhou E falhou Sacerdote Eli Eli disciplina Os seus filhos Eli Nas ofertas Sacrificadas Os seus filhos Cometem Sacrilégio Pecado E você não fala Nada Eli E Eli não fez nada Por isso Perdeu o sacerdote Perdeu a vida Homens Que se calaram Então essa É um problema É uma crise Irmãos Eu já aconselhei Alguns jovens Que lidam Com o problema Da homossexualidade Um especialmente Que conversou Comigo Algumas vezes Ele dizia assim Pra mim Pastor Todos os meus amigos Do meio Homossexual Todos eles Têm problemas Com a figura paterna Nenhum deles Teve um pai Ou se teve um pai Era um pai Que o fez sofrer Que não lhe foi exemplo E que gerou nele Ódio Ódio E ódio Essa talvez Não seja a explicação Pra isso Mas em muitos casos É A figura masculina Paterna A paternidade Meus irmãos É uma necessidade Ontológica Todo ser humano Precisa de um pai A identidade humana Precisa ser formada Por um pai Porque Deus É pai Deus É pai E isso está Entranhado Na alma Do ser humano Quem não teve um pai Tem um buraco na alma Tem uma dor Quem perdeu o pai Quem teve um pai omisso Um pai bêbado Um pai alcoólatra Saiba disso Porque eu mesmo tive Você tem uma dor Na sua alma Você tem um buraco Na sua alma Fique sabendo disso E essa é a verdade Porque é uma necessidade Humana Do pai A gente já nasce Programados Pra termos o pai Como modelo Exemplo Instrução A nossa alma Já nasce assim E quando o pai Não vive desse jeito Não é um exemplo O ser humano sofre A sua identidade pessoal É deformada É pervertida Porque ele não teve O reflexo O exemplo Em quem se mirar E por isso A sociedade Está se tornando Distorcida Mais e mais E mais O que fazer? O que fazer? Segunda parte Nós somos criados A imagem de Deus A imagem de Deus É da ordem É falar É usar É ser Representante de Deus Na terra É ter o caráter De Cristo Em nós Para vivermos assim Para gerarmos a vida No meio da morte Para gerar ordem No meio do caos Então todo homem Todo pai E todo homem É que é chamado Para isso Você é chamado Para ser exemplo Você é chamado Para ser expressão Da imagem de Deus Em você E essa imagem de Deus Está no ato De guiar Instruir Formar Exemplificar Cada um Então em Efésios Capítulo 5 Paulo diz Como que o homem Tem que proceder Paulo diz O homem tem que amar Sua esposa Como Cristo Amou a igreja O homem tem que Se entregar por ela O homem tem que Ser um modelo Um padrão Depois ele diz E o homem tem que Criar os seus filhos Na disciplina E na estação Do Senhor Quer dizer O homem recebeu Essa responsabilidade Essa incumbência É um mandamento Ame sua mulher Discipline os seus filhos Eduque os seus filhos Faça com que eles Sigam o Senhor É um mandamento De Deus Uma vez eu preguei Uma mensagem Que Nunca mais eu preguei Mas foi uma mensagem Marcante para aqueles Que ouviram A mensagem era assim Mandamentos quebrados Famílias destruídas Mandamentos quebrados Famílias destruídas Mandamentos quebrados Famílias destruídas O mandamento Foi dado para o nosso bem O mandamento de Deus É para o nosso bem Não é que Deus Quer nos prejudicar O mandamento de Deus É uma proteção É uma ordem Então marido Ame a sua mulher Ame Cuide dela Desse a ela Entregue-se a ela Fale Expresse Gerem amor E mais Seja exemplo Já diziam os antigos Que existem três maneiras De educar os filhos A primeira delas É o exemplo A segunda é o exemplo E a terceira é o exemplo Então A gente vive Numa sociedade De fachada De hipocrisia A sociedade brasileira É extremamente hipócrita Desde os inícios Que um homem Falava uma coisa Para o filho Mas vivia outro Que tinha duas Três famílias É uma sociedade hipócrita Quando os deputados Sigam querendo passar Essa lei da palmada Mas vai ver A autoridade Que eles tem Dentro da casa Vai ver os seus filhos Dentro do congresso nacional Uma rede de prostituição Isso já foi mostrado Provado O caseiro já denunciou Que os ministros Têm apartamentos Que eles fazem Na logia Regada a bebida Prostituição E muita droga E cocaína Qual a autoridade Que esses homens Têm Para dizer para mim Como eu educo os meus filhos Qual a autoridade Que um monte De bandidos Ladrões Corruptos Tem Para nos dizer Que a palavra de Deus Está errada Que aquele Que utiliza a vara Que não retém a disciplina Salva a alma Do seu filho Do inferno É as escrituras Que dizem isso Então Essa cultura Que Tira a autoridade Do pai Que tira a autoridade Do pai Vai minando A família E eu digo mais Os jovens As crianças Os seus filhos Eles estão Desesperados Por disciplina Os meninos Hoje estão Clamando Nós precisamos De alguém Que nos discipline Que nos diga o que é certo Que nos ensine Como viver Que nos livre do mal Deus nos chamou Para sermos isso A necessidade Do nosso mundo É de homens Que sejam pais Pais Exemplos Modelos Íntegros De caráter De piedade De amor Essa juventude Está clamando Clamando Por exemplos Por disciplina Por gente Que possa Pôr limites Que possa dizer Não faça isso Não faça aquilo Essa é a ordem Não fique pensando Um dia um pastor Mais antigo Do que eu Que já educou Seus filhos Que um dia Salvou o seu filho Que estava Apanhando Numa festa Ele foi chamado De madrugada E salvou o filho De morrer Ele diz assim Diz pra mim Discipline o seu filho Não fique pensando Que todas as horas Seu filho vai te amar Seu filho vai gritar Eu odeio você Eu odeio você Mas sua função Não é ser Bonzinho Com seu filho Sua função É formar O caráter dele É educá-lo Na justiça É instruí-lo Na verdade É ensinar pra ele O que é mal O que é errado O que é pecado O que é certo O que é justo O que é bom Essa é a nossa função Então homens Que ficam com medo De assumir Essa autoridade Discipline o seu filho Uma criança Entregue a si mesmo Vai ser uma família Uma criança desregrada Entregue uma criança Aos seus desejos Aos seus caprichos Você vai ver O que você vai colher na frente Entregue a criança Apenas o que ele quer fazer E você vai ver O que você vai colher na frente Discipline o seu filho Com amor Com amor Não precisa bater Não precisa bater É disciplinar Existem vários tipos De disciplina Discipline Fale Com amor Ensine a verdade Seja o exemplo Pro seu filho É o que a Bíblia nos manda É o que a Bíblia nos ensina Essa geração de hoje Irmãos Há meninos e meninas Aí perdidos Confusos Porque nunca recebeu Um não do pai Da mãe Aliás nunca Teve a figura Fizeram uma pesquisa Nos morros Do Rio de Janeiro Nas lugares De muita violência De tráfico O que é que eles Descobriram lá Nas casas Raramente Tem uma casa Ou um barraco Que tem mãe E pai E filho Os filhos São educados Pela mãe Pela avó Pela tia Raramente tem o pai Porque o pai fugiu Abandonou Deixou a família Deixou os filhos Deixou o casamento Essa sociedade Assim que os homens Fogem de ser homens Que os pais Jogam os seus filhos Pela janela Então Essa juventude Essa moçada Está toda perdida Está toda perdida Confusa Buscando no álcool Na droga Na prostituição O sentido da vida Olha o texto Que eu pus no boletim Do Ed René O Ed René Quando era recém-nascido O pai dele morreu Aos 26 anos de idade Ele escreveu esse texto Eu preciso de um pai Talvez você não tenha Seu pai vivo E é daí que entra A função dos presbíteros Dos pastores Porque os presbíteros Líderes da igreja São os pais espirituais As autoridades Dessa nação Deveriam ser Os pais morais Dessa nação Agora você não encontra E aí quando você tem Líderes Que são falsos Mentirosos Corruptos A nação inteira Se corrompe Porque tão como é o rei É o povo Tão como é o sacerdote São as pessoas Então esse é um tempo Da gente restaurar Integridade Verdade Santidade Exemplo Caráter Do Evangelho De Jesus Cristo Homens que assumam A sua função Homens que assumam A sua função Meu pai Boa parte da minha vida Meu pai Foi um bêbado E eu já contei isso aqui Isso Dói na alma Quando você não tem alguém Quando você não tem uma direção Eu lembro Uma única coisa Que meu pai me ensinou Eu nunca esqueci Olha como foi importante isso Ele me ensinou A atravessar a rua Eu nunca esqueci isso Ele chegou pra mim E falou Meu filho Não é que eu passar nessa rua aqui O carro tá lá longe Mas ele chega rapidinho Então você passa rápido Eu nunca esqueci desse dia Aquilo me marcou Foi uma instrução Orientação Que meu pai me deu Hoje meu pai é um crente Um servo do Senhor Mas ele bebia Você vê um pai caído Bêbado No banheiro É uma coisa triste Muito triste Vê seu pai assim Bêbado Bêbado O que nós precisamos? Homens santos Pais Que assumam A sua responsabilidade E a sua autoridade Isso que Deus nos deu Isso que Deus nos mandou Gerar ordem No meio do caos Uma determinada igreja Havia um grande número de membros E tinha gente que morava No sítio E vários lugares E o conselho da igreja Tinha muitos membros Que só viam na igreja Uma ou duas vezes por ano E o conselho da igreja Observem Aqui Se vocês não frequentam aqui Vocês estão excluídos Excluíram Aqueles Irmãos Da igreja E muita gente Ficou contrariada E o pastor conta que Dali alguns dias Começou a receber novas pessoas Na igreja E essas pessoas eram Jovens Os filhos Daquelas pessoas ali Começaram a vir Eu falei Essa igreja aqui Tem autoridade Para corrigir os meus pais Essa igreja Leva com seriedade A palavra Então é nesse lugar Que nós queremos ficar É nesse lugar Que nós queremos ficar Essa moçada Está gritando Por autoridade Por exemplo Por disciplina Por alguém que lhes dê Um norte Um rumo Um padrão Eu desafio você Que é homem a isso Agora Eu quero dizer Para as mulheres Em Efésios As mulheres Sejam submissas Ao seu marido Não sou eu que estou falando Agora É óbvio Quando você ama É fácil ser submissa Em Efésios diz Mulher Respeite o seu marido Isso está Nas escrituras Sagradas A mulher Tem que se empenhar Para estimular O marido Para que ele Assuma A responsabilidade Para que ele Assuma a direção A mulher Tem que ser o meio A mulher Diz lá Pedro Que quando o marido Não é crente Fica em silêncio Porque em silêncio Você ganhará O seu marido Eu já vi Muitos casos De famílias Dizem A mulher Pisa no marido Pisa no homem E ele se encolhe E desequilíbrio O padrão De Deus Submeta-se Respeite Honre Ao seu marido Estimule-o Incentive Ore por ele Faça com que ele seja O homem de Deus O homem da oração O santo de Deus Que conduz a família No caminho do Senhor Faça isso Faça isso Ah, mas meu marido Não quer Ore por ele Incentível Fale Não tome A liderança Não tome Faça tudo Para ser o seu Filhos Honre em seus pais Dê peso Ao que seu pai diz Honre o que ele está dizendo É mandamento do Senhor Quando o filho Diz honra Quando o filho Diz obedece É mal para o filho Está quebrando o mandamento Ah, mas meu pai Honre seu pai Fique com ele Incentive ele Há muita gente aqui Que não conhece Meu pai era bêbado Mas quando a gente Se converteu Eu e meus irmãos Vamos parar de brigar Vamos parar de ter vergonha Vamos parar de reclamar Do nosso pai E a partir de hoje Vamos honrá-lo Porque ele é nosso pai E passamos a honrá-lo Respeitá-lo Elogiá-lo Incentivá-lo Tratá-lo como pai E dá-lo amor Que ele não tinha recebido Do pai dele Que foi um bêbado também Meu pai se converteu E mudou de vida Honre seu pai Não importa que ele seja Honre seu pai Respeite seu pai Elogie Incentive o seu pai Ore por ele Dê muito peso Ao seu pai Porque esse é o primeiro Mandamento com promessa Para que tenha Vida longa Para que tenha Vida longa Isso é o que a palavra De Deus diz Irmão Você quer casado Mulher Há muitos meninos E meninas Hoje Que não tem paz A gente que vai chegar Nessa igreja aqui Buscando referência Buscando ajuda Buscando exemplos E é nessa hora Você que é um homem Dessa igreja Eu chamo você A ser um homem Consagrado ao Senhor A ser um homem Que não se cala Mas que fala Que gera a palavra De vida Que gera a palavra De amor A palavra de autoridade A palavra de disciplina Porque a sociedade Está se esfacelando Porque a autoridade Masculina Está acabando Porque os homens Estão fugindo Os homens Estão se escapando O maior Exemplo De homem É o Senhor Jesus Então qual é o modelo? O pastor é Jesus 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 era firme Decidido Jesus tinha autoridade Jesus quando precisava Ser médico Ele era Quando ele precisou Expulsar os vendilhões Ele expulsou Mas ele também era Doce Ele também era sensível Ele também expressava Emoção Ele também falava Da sua alma Ele chama os seus amigos Para orar por ele Porque ele diz A minha alma está Profundamente triste Até a morte Fiquem comigo Ele é um exemplo Não é o John Wayne Não é esses Da televisão O nosso exemplo É Jesus Aquele que permaneceu Firme Em obediência ao Pai Aquele que foi íntegro Aquele que não se desviou E não fugiu Mas permaneceu firme Qual é o padrão Que a gente precisa? É seguir o modelo De Jesus Seja firme Seja homem Seja sensível Seja humano Seja doce Seja presente Com a sua família Seja amoroso Com a sua esposa Com seus filhos Seja carinhoso Mas seja também Um homem Firme nos seus propósitos Um homem íntegro Na sua palavra Um homem que ora Um homem que se dobra Diante de Deus Que expressa para a família O seu temor De Deus Que traz a bênção Do Senhor Para a sua casa E esposa Seja auxiliadora Aquela que se dobra Aquela que se dobra Aquela que anda Aquela que anda do lado Ajuda Apoia Incentiva Para guiar os seus filhos No caminho do Senhor No caminho do Senhor Esse é o desafio do Senhor Para nós Amém Como anda a sua família Como anda a sua casa Como anda a sua vida familiar Como que anda meu irmão Nós precisamos restaurar Essa liderança Esse modelo Para as nossas vidas E para a nossa casa Que nessa noite Você possa orar ao Senhor Você que é pai E dizer Senhor Eu preciso assumir A minha responsabilidade Você que é filho Honre seu pai Você que é esposa Honre seu marido Você que não tem um pai Essa é a comunidade Para servir de acolhimento E de apoio Para aqueles que não tem Referenciais nesse mundo Você que não tem uma direção Na palavra do Senhor Nós temos essa direção Você que é líder dessa igreja Você que é crente Deus te chama Para ser pai de órfãos Para ser pai espiritual Para ajudar Esses meninos Eu ajudei alguns Deus tem me dado isso Para ajudar alguns Alguns com crises De identidade sexual Para que saia Para que descubra A sua identidade masculina Moças Deus te chama para isso Mandamentos de Deus Irmãos Não se cale Não se omita Não fuja Fique firme Assuma a sua autoridade Assuma a sua autoridade Isso não é machismo Isso é a palavra de Deus Amém Feche os seus olhos Aí vamos orar Coloque a sua vida Diante de Deus Que o seu coração Na presença do Senhor Como filho Como esposa Como marido Como pai Deus quer te levantar Deus quer te usar Vamos orar Vou convidar Todos os pais Que estão aqui presentes Que fiquem em pé Eu vou orar por você Fique em pé Onde você está Eu quero orar por você E com você Feche os seus olhos E vamos orar juntos Pedindo ajuda E socorro Nosso Deus E nosso Pai Nós nos prostramos Aos teus pés Para pedir ajuda Às vezes nós ficamos Confusos Ficamos Ó Deus Aturdidos Com tantas críticas Com tantas mudanças Nesse mundo Que nós somos Tentados a fugir A se esconder E a omitir Mas nessa noite Senhor Nós ouvimos a tua palavra E queremos assumir A nossa responsabilidade Senhor Nos faça ser pais Segundo o teu coração Que nós possamos Deixar a maior herança Para os nossos filhos Que é o exemplo De um homem de Deus Faça de nós Homens piedosos Homens consagrados Homens amorosos E homens firmes Faça de nós Homens dependentes Da sua graça Faça de nós Pais Pais Que sejam a Deus Modelo Referencial Nos ajuda Na nossa fraqueza Senhor Nos ajuda Nas nossas falhas Nos nossos pecados Nos ajude Senhor A sermos Os pais Que o Senhor deseja Que nós sejamos Senhor Ajuda cada um aqui Aqueles que Já criaram os filhos Aqueles que estão Educando os seus filhos Ainda nos dê sabedoria Meu pai Nos dê iluminação Do espírito Nos dê obediência A tua palavra Que nós sejamos Benção Para a nossa família E benção Para essa sociedade Levanta Os pais Os pais que Amam Que cuidam Que provem Os filhos A família E o pai Também que disciplina Os filhos No temor Do Senhor Nos ajuda Meu pai Livra-nos De sermos Negligentes Relaxados Omissos Senhor Livra-nos Disso Senhor E dá-nos A autoridade Do Filho De Deus A autoridade Que o Senhor Já nos deu Para gerarmos Ordem Nesse mundo Perdido Nós oramos Senhor E agradecemos Pelos pais Dessa igreja Pelos líderes Pelos homens Que o Senhor Tem colocado aqui Que o Senhor Os guarde De todo mal Que o Senhor Os proteja Do ataque Do inimigo Que o Senhor Os proteja Da tentação Da sedução E das ilusões Desse mundo Que o Espírito Santo Possa encher Esses homens Que eles sejam Cheios do poder De Deus Cheios do Espírito Santo De Deus Faça isso Senhor Faça isso Para que esse mundo Seja transformado Em nome de Jesus Amém E amém Amém Eu vou convidar O Ministério de Louvor Para vir aqui na frente